Boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! Bolo a ser branco com as rosas artificiais, não é meu? Comprei? É! Chantilly 200 aqui agora só, granfinale, testei, gostei. Rende um pouquinho menos que o amélio, porém é muito bom, não é meu? É! O gosto é bom, a textura é boa. Mesmo rendendo um pouquinho mais, eu gostei, estou usando ela agora. A manha furada. Forma 24 para 30 pessoas, até um pouquinho mais. Recheio de ninho com ameixa e ninho com morango, não é minha mãe? É! Porque eu sempre falo ninho com alguma coisa, para saber qual a base que eu usei. Porque a base pode ser ninho, pode ser coco, pode ser chocolate, não é? É! Então eu falo sempre ninho com alguma coisa, ninho com morango, ninho com ameixa, com negresco, o que for! Bem recheado, não é? Maraco de ar. É, maraco de ar, amendoim. Massa bonita, bem recheada. Forma 30. Para cada camarada de recheio eu coloquei 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, 2 colheres de margarina e 2 de farinha de trigo. Ou não, margarina é só ruim, não é? Não. Pode ser uma ou duas, você sabe? É. Aqui eu coloquei 2 colheres bem cheias de leite em pó. Eu usei aqui o Betânia, não é mãe? Está muito bom esse leite em pó, não é? É, eu também. Até o condensado que eu comecei a usar dá um ponto muito bom, pessoal, não é mãe? Tá. Está até um ponto melhor que os outros também que eu usava, não é? Aqui está lá, aqui está com luba. É. E o bom que está barato, aqui está, aqui eu acho que é de 4,70. É não, mãe? É. Está aqui, você vai falar uma poela, meu. Hoje, não, não é, bem quente de novo. Está chovendo todos os dias, chove forte. Aí para um pouquinho, depois chove de novo forte. Está assim. Está de jeito. Aqui, pessoal, eu bati no... Não vou usar melhor, viu? Só que muito cuidado, porque ele pega o ponto rápido. Quanto mais chantilly pega o ponto rápido, menos ele rege, viu? Então... É menos, né? É. Aqui eu bati, foi tirado um pouquinho antes, viu? É, um pouquinho antes, ó. Passou até um pouquinho do ponto ainda. Eu peguei um jeito dele ainda. Fiquei de olho, meio assim, ficou meio por olho. Mãe, quero fazer pequeno. Como ficou um pouquinho poroso, que passou do ponto, eu vou hidratar para aqui, viu? Tá bom. Abençoa. Põe isso, vou desfazer aqui a SESC. O que eu faço aqui, ó. Como está um pouquinho poroso, que passou do ponto, acho que está bom. Eu vou fazer uma nata ainda manhã. Bem fininha. Achei melhor assim, pessoal, viu? Faz uma natinha bem fininha e consertável, viu? É bom que aconteça isso aqui, para vocês verem. Uhum. Deixa eu tirar aqui, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Aí, meu. Um pouquinho, né, cara? Não, tá? Não, tá muito, não? Hã? Mas isso que você vai usar os dois. Aqui, eu vou toquear, viu? Fazer um chantilly bem mole, né? Não, 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 não. Um pouquinho, não. Um pouquinho, não. Um pouquinho, não. Pode ser assim, pode passar um chantilly também por cima ali, mas eu fico assim, acho que é melhor. Não, 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 não. Entendeu, meu? Tem que tirar, né, mesmo? Uhum. Tantinho. Ficou bem mole, né? Aqui, pessoal. Bem assim, né, meu? Normal. É. Não é bem, não. Você escorre muito alto mesmo, não é nada. Mas precisa escorre. Aí, escorre. Isso aí, ó. Deixa eu ver o ó. Deixa eu limpar aqui. Pegou o dia direitinho, né? Na troca, só fica de olho aí. Tipo assim. Com a merda, eu tava achando ele muito assim, espumou, você não é? Isso é muito estranho, né? Um dia vir um ponto, um dia vir um ponto diferente. Não, por isso que eu tô resolvendo trocar. Aqui ele tá 19 reais a melha. Esse aqui tá 18,50. Pronto, hein. Resolvendo o que tem. Não, quer dar deitão, Bruno. Deitão. Tirar a bolinha aqui. Vou passar aqui outros papos pra poder adiantar o trabalho. Adiantar aqui assim. Vai ser um e-ve-quer aqui, né? Do meu jeito, hein? Vai ser um e-ve do meu jeito. Não gosto daquela que fica... Aquelas bordonas bem grandes, né? Ah, tá. Vai ser do meu jeito. Que fica na mergulhinha. Mostra só a boladinha só. Eu fiz só agora pouco, deu certo também. Isso dá certo também. É. Essa máscara rinha, ela... Abafa a voz. É, não tem a voz aqui. Sério? Ó, o de massa, viu? Que mãe? Olha a máscara, viu? As outras. Aqui? Ah, lá, avô. Prontinho, ó. Eu vou passar um e-ve aqui, né? Aqui? Não, nem. Aí. Não vem também altinho aqui. Passar aqui, né? É. Não vou limpar agora o meio, porque eu vou usar aqui o ele. Aqui, ó. Eu achei melhor usar um espátula aqui assim, ó. Tá vendo assim, ó? Média. Nem lá, nem piquei. Vê a diferença dessa aqui pra outra, ó? Deixa eu ver, deixa eu te falar o que parece, né? É um pouquinho menos, ó. Um pouquinho menos, ó. Eu gostei bem dela aqui, assim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aí que eu faço. Dá certo. Dá certo agora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu não gosto dessa dela muito, é, mãe? Aquele que sai aqui, chega a estufar. Uhum. Cadê? Eu prefiro assim, viu? Só um pouquinho só. Só pra mostrar a linha só, pessoal. Vamos lá. Então, é. Então, chega a sair aquela língua assim pra fora, eu não gosto não. Tá bem quente mesmo, meu irmão, tá muito abafado aqui, porque quando tá assim que vai chover forte, viu? É, né? É, mas sempre assim. Começou a abafar assim de tarde, pode saber que é chuva forte. Hoje mais tarde, então amanhã. É, hoje mesmo. Quando tá fora, tá aqui. Prontinho, ó. Ó, eu bati 900 metros de chantilly, quase caí. Deve ter gasto aqui, pessoal, vai chover 750 metros, viu? Não tá rindo aqui, eu quase caí aqui, assim. Aqui, ó. Deixa eu... Aqui eu comprei lá na mira, ó. Artificiais, são seis rosinhas, muito bonitinhas, né? É, foi 18 e 90, viu? Mas o que você acha na mira, acha na lobo, né? É, mas é que você tá nas pétalas. É, mas é que você encontra essas bichinhas aqui, assim, viu? Deixa eu ver. Pegar uma bonitinha pra aproveitar. É, escolher aqui a frente, ó. Não, qual é a frente, não? Eu coloco ela pra aproveitar, hein? Essa aí, não. Ó, aí, não? Tá bom, tá? É, se eu comprei. Aqui, ó, viu? Vou pôr aqui, assim. Tem lá na frente, né? Hã? Tem lá em cima. Por isso que eu deixei esse aqui, mas tem no melotinho aqui. Hum, hum. Tem lá na frente, né? E o papai, já de lado, né? É. Deixa eu pôr aqui, assim, né? É, né? São bem bonitinhas, né? Uhum. Só que onde comprar, eu mostrei pro preparador, né, mãe? É. Tirei a foto, ó. Só achei assim, né? Não pode ser, tá bom. Mais um aqui, não é? Que é dela, né? Pagou então. Tem lá, foi. Aqui? É. Basta aqui, né, o grama? Não. Dela não tem, né? Não. É, deixa eu ver também. Prontinho. Faz boleiro. Vou pôr umas boleiras aqui, viu? Deixar dele, porque tá muito quente, também, que eu ponho de arroz. É. Assim, duas de cada lado. Deixar de cada lado. Ih, metade se põe. Tem que comer duas e duas aí, tá aí? Também derretendo, porque... Aí, pra... Pelo tempo. Assim, né, mesmo? Uhum. Baixo de cima, né? É. Tô seguindo aqui na foto. Uhum. Aqui não tá... Tá ruim de pegar, porque tá grudento. Aquele calor. Tô aqui na geladeira e ficou assim mesmo. Não quer ser falado, só o tempo. Hã? A gente tá na moda. Oh, tá frio. É verdade. Chovendo. Se fosse na baldinha, eu ia reparar o vidro, né? Mas como é que embaixo tá aqui a gente, então? Eu posso ir, né, por favor? Tem que pegar, eu faço a baldadinha, esqueci. Hã? Tem que pegar. Sim, porra, que... É o Brasil. Tá grudando a bolinha. É porque... Tá morro. É. Aí. E sim, ó. E sim, não tem? Ah, tem. Não. Não tem que pegar aqui o pozinho, viu? O brilho. Achei o da Mago. Tá bom, mãe? Tá bom, filho. Bom, filho, viu? Eita. A nossa idade. É. Já ficou assim. Rapidinho. É, mãe. O chantilly bom ajudou. E eu. Gostou, mãe? Gostei. Vindo. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado, mãe. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. É, que Deus abençoe a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.